Demonstração da lei de Gay-Lussac Bom, vamos ver de novo em câmera lenta e entender o que está acontecendo. O papel em chamas ali dentro faz com que o ar seja aquecido e uma parte dele, por a dilatação térmica, acaba escapando do recipiente. Aí, quando o fogo se extingue, a tendência seria o ar voltar, mas aí o caminho já está bloqueado pelo ovo. Então, o que acontece? A pressão do gás dentro do vidro abaixa e aí tem uma diferença de pressão e, consequentemente, a pressão atmosférica empurra o ovo para dentro.